Música Meu nome é Xopelis Santos, eu sou de Pernambuco, eu sou membro do conselho desde a primeira gestão do conselho, saí e depois voltei, aqui eu represento a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Trassexuais, onde eu estou vice-presidente dela. Então, ser travesti, ser transexual é um motivo de orgulho, eu sempre digo que ao contrário do que a sociedade impõe, que a gente veio para sofrer, a gente veio para ser feliz, porque uma pessoa não pode nascer para sofrer se do momento que ela sai de casa, ao momento que ela volta para casa, ela é vista, ela é observada, ela é desejada, ela é invejada, ela é comentada. Então, assim, a gente tem que aprender a ser feliz, então isso a gente precisa exaltar esse orgulho de ser, incentivar as meninas a construir e a desenvolver essa unidade de gênero, seja ela transexual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto